Se antes da pandemia do coronavírus já era complicado conseguir atendimento no INSS, agora com essa crise a situação está ainda pior. Em Santa Catarina, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, denunciou a gravidade do que eles chamam de colapso previdenciário. Por conta do coronavírus, houve o fechamento de agências e o cancelamento das perícias agendadas. No lugar do atendimento presencial, um simulador foi liberado para o trabalhador, mas segundo especialistas previdenciários, o INSS digital ainda precisa ser aprimorado. O sistema online, tanto o meu INSS quanto o INSS digital, não estão dando conta. O sistema não está capacitado para conceder e calcular benefícios com base na reforma da Previdência e agora, mais recentemente, o problema das agências estarem fechadas e não estarem realizando perícias, já tem uma regulamentação dizendo que pode conceder através da perícia indireta que é a juntada de documentos, mas o sistema não aceita a juntada de documentos. A população fica desatendida. Em Santa Catarina, a Ordem dos Advogados do Brasil demonstrou preocupação com o que está acontecendo devido ao grande número de processos aguardando análise. Agora, a entidade aponta que as longas filas virtuais para atendimento geram graves danos à dignidade e à subsistência, principalmente de idosos, pessoas com deficiência e doentes. A OAB cobra mudanças urgentes. Ofícios foram encaminhados para a Superintendência Regional Sul do INSS. A OAB já vinha denunciando esta morosidade na apreciação, a falta de servidores e o caos social que estava a provocar. Agora, com a crise coronavírus, aqueles familiares que antes sustentavam esses beneficiários, agora estão sem renda. Não é possível que o poder público feche os olhos e deixe de cumprir as decisões judiciais que garantem o sustento de milhões de cidadãos brasileiros que dependem do INSS. Segundo a assessoria do INSS, o órgão vai colher todas as informações e responder formalmente à OAB sobre esses questionamentos.